Para o desafio Hora do Glamour, vocês tiveram uma hora para criar um look inovador, mas viável para sair à noite. Se inspirando nas unhas das suas modelos. Vamos iluminar os looks. Bill, por favor, fale sobre o seu look. Olha, eu meio que quis deixar tudo mais vivo. Eu quis fazer uma pele iluminada e destacar o deslumbre das unhas dela. Eu quis muito colocar um pouco de glitter. Eu amei a pele iluminada dela, principalmente ao vivo. Então mandou super bem. Você usou o lápis ou o delineador para fazer o delineador? Primeiro eu usei um lápis, aí eu não gostei, aí eu acabei limpando tudo, aí eu peguei o delineador e acabei fazendo tudo de novo. Bill, na minha opinião, de todos os três looks, o seu é o mais inovador e viável de todos, que é o que pedimos. Porém, a assimetria dos olhos, um gatinho e um meia-lua, para mim é imperdoável. Eu defendi você na frente de todo mundo. Eu sei, eu sei, eu sei. Literalmente, pus minha reputação em jogo. Pois mesmo. Eu lutei, lutei, lutei por você e me traz isso. Glamzilla Bom, essa aí é a assassina da Glamzilla. Ela, na verdade, é um cara. E o aluguel dele vence amanhã. Então ele tem que descolar uma graninha logo. Ele faz toda essa maquiagem, vai correndo para o bar e procura um velho rico. Partiu graninha extra. É, é o que tem para hoje. Então essa é uma história sobre descolar uns aqués, uma grana. Grana, gata, aqué. Acho que todo mundo se identifica com isso, Glamzilla. Eu amo como você pensa nos detalhes. Você criou uma história e eu até gostei da peruca. Você não colocou do jeito normal. Criou muito bem uma imperfeição. Você clareou as sobrancelhas dela? Clarei. Eu deixei douradas para representar as pedras douradas. Tem muita informação, mas eu te respeito como maquiadora. Obrigada. Então, Carlin? A primeira coisa que eu pensei quando vi as unhas dela foi um look tribal. Mas também queria deixar moderno. Eu queria algo original que eu também faria em mim mesma. O que eu gostei muito no seu look foi a precisão, principalmente nos olhos dela. É óbvio que você tem uma ótima técnica para aplicar maquiagem. Eu acho que a base dela não está no tom certo. Fica meio rosada aqui ao vivo. Minha maior crítica é que não fica tão ousado. Agora, nós temos que decidir quem vai passar para o desafio final e qual de vocês vai ser demaquilado da competição. Quem foi melhor? Eu acho que a Glamzilla lacrou no desafio Hora do Glamour. É, eu acho que a Glamzilla criou algo forte, sem dúvida. É, eu concordo. Acho que ela arrasou. Ficou bem impactante, com várias referências, várias tendências e muito bem feito. Claramente, o Bill e a Carlin foram os piores nesse desafio. Eu acho que o da Carlin foi o mais fraco de hoje. Eu achei um look muito bonito. Ela parece uma bonequinha futurística. Ela simplesmente jogou todas aquelas cores e tentou fazer várias técnicas sem necessidade. Não tinha nada de inovador naquilo. Eu concordo. Ela pegou uma modelo que, de longe, tinha uma pele linda e iluminada e ela a deixou sem graça e a base estava errada. Isso é imperdoável. Por mais que ele tenha me desapontado hoje, eu acho o conceito do Bill relevante. Amiga, você já passou a mão na cabeça dele. Eu sei. Eu estou fazendo de novo. E está defendendo ele de novo. Pelo menos ele foi inovador e tinha tendências. Eu podia ver isso num editorial, podia ver no metrô, em Manhattan. Eu fiquei totalmente decepcionada. E eu estou indecisa. Eu estou mega super indecisa. Nós já sabemos quem será demaquilado? Sim. Sim. Um de vocês arrasou nesse desafio. Dois de vocês, nem tanto.